E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, Rio Vermelho, norte da ilha de Floripa, área de maior atuação nossa atualmente. Na verdade, estou me aproximando aqui do loteamento residencial Alameda Rio Vermelho, que foi o último loteamento entregue aqui no bairro do Rio Vermelho, com terrenos aí, inclusive, vários terrenos à venda, com escritura pública e fácil aprovação de projeto. E aqui no lote 18 da quadra D do Alameda 2, começou aí a primeira obra aqui do Alameda. Na verdade, tem outras obras ali que começaram juntamente com essa daqui e mesmo assim já conseguimos perceber que em breve estará um canteiro de obras enorme aqui, porque na verdade não tem para onde correr, não temos mais terrenos com escritura pública aqui pelo Rio Vermelho, a não ser aqui no Alameda. Então, está sendo considerado aí a bola da vez por enquanto. Bom, está sendo construído aqui três sobrados individuais, tá? Excelente construtora, diga-se de passagem, onde no pavimento térreo aqui a gente tem um amplo living com sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia, espaço gourmet e um lavabo de apoio também. Já no segundo pavimento, nós temos aí uma suíte frontal com sacada e frente leste, sol da manhã, e duas demi-suites nos fundos do sobrado aí com frente oeste. Bom, e aqui você já consegue perceber aí os três terrenos das três casas devidamente demarcados. Na verdade, essas imagens aqui são da semana passada, mais precisamente aí do dia 13 de janeiro, onde o solo já tinha sido preparado e o pessoal aí estava começando a fazer a medição da área construída dos três sobrados. Lembrando que essa obra tem previsão de entrega aí para julho de 2023, podendo atrasar um pouco, dependendo aí do clima, mas mesmo assim essa construtora geralmente entrega sempre no prazo. Aqui você já tem imagens do dia 18 de janeiro, com a caixaria ali das colunas já pronta, o preenchimento aqui das sapatas sendo feito e aqui imagens mais recentes do dia 19 de janeiro, já com as sapatas praticamente todas concretadas. E já para ir encerrando o vídeo por aqui, vou te mostrar um pouco mais aí do Alameda Rio Vermelho, que conta aí com uma extensão de 1.150 metros e também 125 lotes no total. Ele extrema aqui com toda a área de preservação da praia do Moçambique, que é a maior praia de Floripa, com 8 quilômetros de extensão. Um outro detalhe bem bacana é que conta aí com estação de tratamento de esgoto, que atende todos os lotes, sendo assim você consegue fácil aprovação aí de projeto. Um outro detalhe bacana é que todo o calçamento do loteamento é tipo paver, muito bem assentado aí por sinal. Temos também uma ciclovia e também temos uma pista de caminhada, que são exigências aí da Prefeitura de Floripa para a construção de empreendimentos desse porte. Também temos aí diversas AVLs espalhadas pelo loteamento e aqui é uma praça aí com playground para criançada. E quanto à construtora, ela já é bem conhecida aqui no Rio Vermelho, inclusive foi a construtora que fez a casa que eu moro atualmente. Realmente não temos nenhum problema a reclamar. Já construiu mais de 10 casas só aqui na área do Red Park. Então, podemos garantir aí que no quesito acabamento, prazo de entrega e documentação realmente é excelente. Principalmente o pós-venda também. Bom, e agora sim eu vou me despedindo por aqui. Lembrando que todos os três sobrados com projeto aprovado, com escritura pública. Porém, se você precisar financiar via bancos, só será possível lá no final da obra e depois também aí da verbação do imóvel. Mas se quiser adquirir agora, a construtora está aberta e a propostas com entrada e pequenas parcelas até a finalização da obra e a verbação dos três sobrados. Vou deixar um link aqui na descrição também, caso você tenha alguma dúvida, direto do nosso site. Bom, então é isso. Despeça-me aqui. O nosso muito obrigado e se Deus quiser, até a próxima.